Música Ter um bom dia, bom dia com Jesus Silas Davi Bom dia com Jesus Amém Bom dia com Jesus Xeron Bom dia Com Jesus Amém Vamos, vamos cantar Um corinho assim Para a gente começar a nossa escolinha É um corinho sobre bom dia Vocês conhecem? Vocês me ajudam? Fala assim ó Bom dia com alegria Desejo a você um belo dia Andando na companhia Do nosso Salvador Que nos quer bem Vai tudo bem Vocês conhecem? Quem consegue me ajudar? Eu preciso de ajuda aqui Você consegue ajudar? Xeron? Então me ajuda, por favor Vamos cantar então Bom dia, dá bom dia Para quem nos assiste pela internet Para os coleguinhas que estão chegando Vamos lá Bom dia Com alegria Desejo a você um belo dia Andando na companhia Andando na companhia Eu desejo a você um belo dia Cantando na companhia Cantando na companhia Em frente Pode fechar os olhinhos Para a gente orar Então Em oração Em oração Eu vou falar Com Jesus Com Jesus Em oração Eu vou falar Eu vou falar Me ouvi Eu sei Papai do céu Obrigado Senhor Por mais este dia Por mais esta noite Guarde a gente Desce os presentes Guarde a igreja Guarde os diáculos Guarde os pastores Não se esqueça Amém Senhor Jesus Cristo Abençoe Abençoe Essa escolinha Das crianças Abençoe Meu pai Minha mãe Abençoe Todo mundo Que está Nessa escolinha Das crianças Cure o professor Leandro Gabriel Cure o pastor Jonas Pimentel Em nome Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Jesus Obrigado Pelas escolinhas Das crianças Do municão Obrigado Por todo Deus Socorro Deitado Recanto Obrigado Por todos E outra criança Em nome Jesus Cristo Amém Senhor Jesus Muito bem Vai Amém 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 Nosso Senhor Jesus Cristo, amém Senhor Jesus Cristo, muito obrigada por esse dia, Senhor, na igreja Abençoe o irmão Amoso e o irmão Lano Gabriel Abençoe todos nós que estamos nessa igreja, Senhor Jesus Cristo Nos ajude e nos guarde de todos os mares Abençoe o pastor Jonas Pimentel Abençoe meu papai, minha mamãe Abençoe meu irmão Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Senhor Jesus, muito obrigado pela mamãe Eu, meu papai e a minha irmã A igreja dominical Meu escanequem que estão aqui Em nome do Senhor Jesus, amém Em oração eu já falei Com Jesus, com Jesus Em oração eu já falei Jesus, ouviu eu sei Amém, muito obrigado Muito bonito As orações de vocês E Vamos ver Vocês aí Lembram de algum corinho Eu queria cantar um corinho que vocês estão assim lembrando Um corinho que vocês cantaram no meio de semana assim Indo para a escola Que vocês lembraram E aí estão com vontade de cantar E a gente canta com todas as crianças aqui na escolinha Vocês tem um corinho Que a gente aprendeu O professor Leandro ensinou A gente aprendeu nas nossas escolinhas aqui No recanto Tem algum corinho? Vocês lembram? Lembra Silas? Vitor, você lembra de um corinho? Vocês não lembram de um corinho? Tem Você lembra, Cheryl? Um corinho? Lembra de um corinho? Não lembra? Tem um corinho Vocês conhecem aqui Vocês estão vendo que tem muitas imagens aqui Hoje no mural Então Será que vocês reconhecem essas imagens aqui? Vocês sabem de que elas falam? Quais histórias que elas estão contando? Nós estudamos todas essas historinhas aqui Nós temos aqui Dia e noite Temos aqui o mar Aqui nós temos o que? O que vocês estão vendo aqui? O sol E A lua Aqui Vocês estão vendo? A arca de Noé A arca de Noé E vocês lembram de um corinho que fala da arca de Noé? Tem um corinho que fala da arca de Noé? Faz assim Pão, 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 pão É Noé que está batendo Pão, pão, pão Uma arca está fazendo Pão, pão, pão Ele está obedecendo Pão, 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 pão Agora eu quero ouvir vocês cantando Que eu não estou ouvindo vocês não, hein? Pão, pão, pão É Noé que está batendo Pão, pão, pão É Noé que está fazendo Pão, 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 pão Ele está obedecendo Ao que o nosso poder Ele matou É pra todo mundo cantar bem forte Pão, pão, pão Ele está batendo Pão, pão, pão Ele é o que está fazendo Pão, pão, pão Ele está obedecendo Ao que o nosso poder Deus me mandou De novo, de novo Pão, pão, pão É Noé que está batendo Pão, pão, pão Uma arca está fazendo Pão, pão, pão Ele está obedecendo Ao que o nosso bom Deus me mandou É a história de Noé E quem que entrou na arca mesmo Lá junto com ele Entrou ele E quem mais que entrou na arca Então fala pra gente Isadora A família de Noé Então entrou Noé A sua família Ele tinha quantos filhos Os meninos lembram Quantos filhos Noé tinha Três Três filhos Então entrou Noé Três filhos E quem mais que entrou na arca E além da família de Noé E dos filhos Quem mais que entrou Entrou mais alguém Além da família Alguém que Ah, entraram os animais Isso E entrou muito animal Ou entrou pouco Muito Vocês lembram do nome De um animal Que entrou na arca de Noé Vocês sabem falar pra mim o nome Então fala o nome aí De um animal Que entrou na arca de Noé Elefante Vestido Acordil Wely Vocês meninas Girafa Ovelha Isadora Animal que entrou na arca de Noé Todos os animais Que nós conhecemos hoje Todos os animais Estavam na arca de Noé O que vocês lembram aí agora? Cobra Canguru Jacaré Acho que o jacaré Será que o jacaré Entrou? O jacaré Nadava Será que ele entrou? Ele teve que entrar também? Ou será que ele ficou lá na água Lá aproveitando Que tinha muita água Só pra ele Acho que a baleia Não gosta de jacaré Não, hein? Será? Depois a gente tem que dar uma pesquisada Eu acho que a baleia Não gosta do jacaré, hein? Mas Vamos É Isso Também tem uma historinha E tem um corinho Que fala sobre isso também E a gente Quero relembrar com vocês Não só as historinhas Mas os corinhos Das historinhas Vocês lembram? O corinho que fala sobre Jonas Sharon Você lembra? Sharon Um corinho que fala sobre Jonas Fala assim, ó Jonas não ouviu a Deus E o peixe engoliu Mas ele se arrependeu E o peixe O peixe que engoliu a Jonas Era um peixe muito grande Com certeza era uma baleia E a baleia azul Que engoliu a Jonas Alguém já aprendeu? A Isadora aprendeu, Isadora? Consegue cantar aqui comigo? Então canta aqui, Isadora, comigo Com todas as crianças E agora todo mundo aprendeu Você também aprendeu? Então vem cá Então vem cá cantar comigo É, tem muitos animais gigantescos, né? Vamos lá Jonas não ouviu a Deus E o peixe segureu Mas ele se arrependeu E o peixe segureu E o peixe devolveu Jonas não ouviu a Deus E o peixe engoliu Mas ele se arrependeu E o peixe devolveu O peixe segureu E o peixe que engoliu a Jonas E o peixe vem tocante Com certeza era uma baleia A baleia azul que engoliu a Jonas E aí nós vamos aprendendo Esses corinhos Vocês vão aprendendo Vão guardando na memória Vão cantando em casa Que aí vocês vão sempre estar com esses corinhos na cabeça E nós temos participações A irmã Maria Gabriela vai cantar Ele é exaltado Pode vir cantar, irmãzinha Maria Gabriela E se tiverem mais participações também Mandem os bilhetinhos Se não mandarem os bilhetinhos Acendem com a mão aí Que a gente quer que todo mundo participa A escolinha é das crianças Todas as crianças devem participar Ele é exaltado, Senhor Exaltado no céu Ele é louvo Ele é exaltado, Senhor Exaltado no céu Ele é louvo Ele é louvo Ele é exaltado, Senhor Exaltado no céu Amém Ele é exaltado A Ana Vitória também Vai cantar Ele é exaltado Olha, todo mundo Combinando Vai ficar muito bonito, hein? Ele é exaltado Ana Vitória Cante também Ele é exaltado Ele é exaltado, Senhor Exaltado no céu Eu louvo Ele é exaltado, Senhor Ele é exaltado, Senhor Exaltado no céu Eu louvo a lei Ele é o Senhor E para sempre Ele é exaltado, Senhor Ele é exaltado, Senhor Amém 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 O Teu também vai participar Você vai cantar Ou você vai falar um versículo, Teu? Exaltado, Senhor Exaltado, Senhor Eu louvo a lei Ele é exaltado, Senhor Exaltado no céu Eu louvo a lei Ele é o Senhor E para sempre Terra e céu Se alegre e sincero Amém 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 Vai lá na mamãe Que a mamãe vai te ajudar Vai contar pra você Qual que você ensaiou Você é bom de cabeça Você aprendeu rápido Mas se ensaiou um Você pode cantar também O que é a mamãe O coração Está tremendo Do menino E que é Deus É diferente Não é triste Nem jogado Aborrecida Amor no sato Mas é feliz E sorridente Mas é feliz Mas é feliz E sorridente Canta de novo Que todas as crianças Vão cantar com você Que todas as crianças Sabem esse corinho também Vamos lá O coração Da menina Do menino Que é Deus É diferente Não é triste Desatado Aborrecida Ou assustado Mas é feliz E sorridente Mas é feliz E sorridente Amém Todo mundo está com o coração feliz E sorridente Deixa eu ver Se vocês Ó A Bíblia fala assim O coração alegre A formoseia o rosto Então quando a gente Está com o coração feliz O rosto também Tem que estar feliz Não tem? Então eu quero ver Se está todo mundo feliz Deixa eu ver o sorriso De vocês Está todo mundo feliz? Meu Deus Que sorrisos lindos Vocês têm? Cadê o sorriso? Está faltando sorriso Cadê o sorriso? Eu quero ver o sorriso De todas as crianças As crianças felizes Contentes Vocês estão contentes De estar na escolinha? Vocês gostam de vir na escolinha? Então dá um amém Bem forte aí Vocês gostam mesmo De vir na escolinha cedo? Vamos ver Dá um amém Bem forte Todas as crianças Que gostam de vir na escolinha Eu quero ouvir um amém Então vamos lá Um, dois, três e Amém 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 É muito bom Estar aqui na escolinha Vocês têm mais participações? Alguém mais não mandou o bilhetinho? E tem uma participação? Se vocês tiverem Podem vir Nós temos aqui depois Muitos personagens Para vocês adivinharem E Isabel Isabela Pode vir aqui Trazer sua participação? Então Taline Você vai cantar, Taline? Então cante O coração da menina e do menino No que tem Deus É diferente Não é triste Nem zangado Aborrecido Ou assustado Mas é feliz Mas é feliz E sorridente Mas é feliz E sorridente Coração da menina e do menino Coração da menina e do menino Coração da menina e do menino É muito importante Vocês participarem Viu? Sempre tragam Um corinho Um versículo da Bíblia É muito importante Todos vocês participarem Agora Isabel Isabela A Isabela vai vir Deus não entra na batalha Para perder Vamos lá Isabela Cante Seu corinho Deus não entra na batalha Para perder Deus não entra na batalha Para perder Pode o gigante ser maior do que boli E morrer por terra Somente confia Enfio E nunca vai ver Nosso Deus entrar numa batalha Para perder Deus não entra na batalha Para perder Deus não entra na batalha Para perder Pode o gigante ser maior do que boli Cai por terra Deus está sempre com vocês E temos mais participação A gente ganha na batalha Com certeza Sempre Porque Deus não entra na batalha Para perder E aqui nós temos Algumas perguntinhas Para vocês Sobre o que nós estudamos Vocês já Na escola Quando a gente vai na escola Tem uma coisa que a gente chama Assim de prova Prova surpresa Vocês já ouviram falar Em prova surpresa? Isso aqui é como se fosse Uma prova surpresa A gente não avisou Que ia ter E agora a gente vai perguntar Para vocês Sobre coisas Que a gente estudou Na Bíblia Personagens Histórias na Bíblia E que vocês Vão me ajudar A preencher Nós temos de casa As imagens E de cá Nós temos a pergunta Então eu vou ler A pergunta para vocês E aí vocês Vão me ajudar A preencher Esse quadro de lá Com todas Essas imagens aqui Até ficar tudo Completo E a gente relembrar Todas as histórias Que nós estudamos A primeira pergunta Diz assim Lá no princípio do mundo Não existia nada Era tudo sem forma E vazio Então Deus começou a criação E em sete dias Ele criou Muitas coisas bonitas Na terra Quais foram Algumas das coisas Que Deus criou Vocês lembram? As coisas que Deus criou Adão e Eva E o que ele criou Antes disso? Qual foi a primeira coisa Que ele criou então? O dia e a noite Então Isadora Você consegue colar aqui? O diácono te ajuda Da Isadora Vai começar a colar aqui O dia E a noite Então Foi a primeira coisa Que Deus criou O dia E a noite E depois? Depois que ele criou O dia e a noite O que ele criou? Você lembra Isadora? Lembra Sharon? Os meninos Ele criou O dia e a noite E depois? Ele criou O céu Terra E mar Ele criou O céu Terra E mar Essa É a imagem É Mas aí ele criou As aves Mais pra frente Mas aqui nós vamos ver Que ele também criou Os animais E depois No terceiro dia Isadora Vamos ver Vamos ver o que os meninos vão falar Que você vai me ajudar Você vai colar lá Isadora O que os meninos vão falar? É Ele criou os animais Os animais ele criou Lá No quinto dia Ele criou Os animais E antes disso O que ele criou? Vocês lembram O que ele criou? No quarto dia As plantas A Isadora Decorou Tudo Então Aqui Quem vai me ajudar? Quem vai colar pra mim? Alguém que não colou? Então vem cá colar então pra mim Taline Cola aqui Depois Da criação do céu E da terra Então aqui Deus Vamos organizar Pra caber tudo aqui Né? Então Deus criou o dia e a noite Depois ele criou O céu, a terra e o mar Depois ele criou as plantas Os animais E Ele criou Depois O que ele criou? No quarto dia Cês lembram? Não Ele criou dia e noite Céu e terra As plantas Ele criou Não No quarto dia Ele criou Um negócio que a gente vê Todos os dias Assim de manhã A gente passa o dia Olhando pra ele Ah E a noite O que a gente vê? No céu A lua Então qual que é o seu nome? Emiliane Então vem cá Colar Emiliane Cé acertou Ele criou O sol A lua E as Estrelas Foi o que Deus criou No quarto dia Pode colar aqui Embaixo Isso Então No quarto dia Deus criou O sol A lua E as Estrelas Agora os meninos Essa é só pros meninos Vamos ver se os meninos estão Aprendendo O que que Deus criou No sexto dia? Os animais Não Os animais Ele já criou Ele criou no quinto dia Adão e Eva Isso Adão e Eva Então Deus criou O homem Deus criou o homem No sexto dia O Pedro Cola lá Deus criou No sexto dia Adão E Eva E no sétimo dia O que que Deus fez No sétimo dia? No sétimo dia Eu acho que é o melhor dia Nos seis dias Ele trabalhou E no sétimo Ele Então todo mundo Vai falar bem forte No sétimo dia Ele Descansou Descansou Isso A Isadora Que acertou A Isadora Pode vir colar aqui Isso Então No sétimo dia Ele descansou Então Seis dias Nós trabalhamos Estudamos No sétimo dia Descansamos Não é Sétimo dia A gente vai A casa de Deus Adorar a Deus Louvar ao Senhor Não é isso? É o dia que a gente Vem aqui Na igreja Para se dedicar Para se dedicar As coisas de Deus Não é mesmo Meninos Vocês Vem aqui Na casa de Deus No primeiro dia Da semana Não é? E temos mais Ó Essa aqui Vocês até já Acertaram Qual o nome Adão e Eva Desobedeceram a Deus E Deus Não Comeram Adão e Eva Desobedeceu a Deus E comeu da árvore Do bem e do mal Que Deus disse Para não comer E Vocês já acertaram A segunda pergunta Então vocês Podem falar bem forte Sem errar Qual foi o nome Do primeiro homem E da primeira mulher Que Deus criou Adão e Eva É isso aí Vocês estão muito espertos Vocês estão muito Rápidos Eu vou Vou pular Ivan Você vai cantar Ivan É Então canta Ivan Canta Canta com as crianças Vamos lá Pode tirar Amém Jesus Amém Jesus Amém Amém Jesus Amém Amém Jesus Amém Jesus Amém Paz é mãos Paz é mãos Paz é mãos Paz é a mãos Paz é a mão Paz é a mão Paz é a mão Paz é a mão Sim, Senhor Sim, irmão Sim, irmão Sim, irmão Pode cantar Vamos cantar É assim É assim Isso Passe a mão! Passe a mão! Passe a mão! Deus abençoe Ivan, muito obrigado e então Deus criou aqui o dia e Adão e Eva eles tiveram filhos vocês lembram os nomes dos filhos de Adão e Eva? então qual foi? foi Caim e Abel Caim e Abel e aí depois de muito tempo Caim e Abel Caim teve filhos ele teve outro filho vocês lembram o nome do outro filho? o nome do outro filho é um número vocês já ouviram falar? o nome dele é sete então Adão e Eva tiveram Caim, Abel e sete então depois de muito tempo eles tiveram sete e Caim eles tiveram filhos e chegou um tempo em que a terra estava muito má Deus olhava para a terra e sentia muito mal porque tinha muita maldade, tinha muitos homens fazendo coisas erradas aqui na terra e aí ele conversou com um homem de Deus que tinha na terra ah, noé então teve um homem na bíblia que se chamava Noé Deus mandou Noé construir uma arca porque iria acontecer uma coisa na terra o que que ia acontecer? dilúvio 40 dias e 40 dias e 40 noites essa chuva de 40 dias e 40 noites chama dilúvio então vem aqui marcar é o qual que é aqui o desenho que representa o dilúvio, hein? tem uma arca muita água vou deixar você procurar e achar tem muita água, tem nuvens no céu, tem uma arca esse, né? então cola lá debaixo da pergunta de Noé isso então Deus mandou dilúvio sobre a terra é isso Eva foi enganada e aí depois que Noé construiu a arca Noé entrou com toda a sua família para se salvarem da destruição do dilúvio mas também teve outra coisa que entrou na arca com eles ah, vocês estão sabendo nós fizemos a revisão antes da prova, não foi? no começo da escolinha teve a revisão da prova nós respondemos essas perguntas então vem cá um menino que não participou ainda que não colou para colar aqui todo mundo acertou junto então tem que colar mão divina o senhor ajuda ele que é bem alto não, calma aí só um, só um só um, senta lá daqui a pouquinho todo mundo vai colar um daqui a pouquinho vocês colam os outros então depois que passou o dilúvio Noé saiu da arca Deus prometeu que nunca mais iria destruir o mundo com água e para mostrar o sinal da promessa que estava fazendo ele fez parecer uma coisa muito bonita no céu vocês lembram? arco eles então vem cá Taline deixa a Taline colar a Taline respondeu então a Taline vai colar aqui o sinal do arco-íris que Deus deu para que nunca mais prometendo que nunca mais choveria então é aqui os animais saindo da arca e Deus prometeu que nunca mais derramaria castigaria a terra com água com dilúvio então vocês vamos cantar de novo aquele corinho que a gente cantou no começo da escolinha agora nós temos a escolinha bem cheia e aí vocês me ajudam quem vai me ajudar aqui a cantar o corinho? correndo 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 o que nós temos a escolinha que nós temos a escolinha que nós temos a escolinha Silêncio está obedecendo ao que o nosso bom Deus lhe mandou Amém Então, Noé construiu a arca, obedeceu a Deus Fez o que Deus queria, mandou o que Ele fizesse Fez uma arca, colocou todos os animais lá dentro E aí, ficou dentro da arca 40 dias e 40 noites E no final, Deus mandou um arco-íris, secou a terra E todos os animais puderam sair da arca e viver as suas vidas E aí, mais na frente, nós estudamos um outro personagem Abraão, vocês lembram de Abraão? Então, vamos lá, Abraão e Sara já eram velhos Quando Deus apareceu para eles e prometeu que iam lhes dar uma coisa que eles desejavam muito O que foi que Deus prometeu para dar a Abraão? Um filho Vocês lembram, meninos, que Deus deu um filho para Abraão? Vocês estão lembrando disso? E qual que era o nome do filho de Abraão e Sara? Para os meninos, hein? Eu só quero ver a resposta dos meninos Que os meninos estão perdendo hoje Que eles não responderam nenhuma pergunta, né? E qual que era o nome do filho de Abraão e Sara? Isaac Isso, então você vai colar ali O filho de Abraão e Sara Era Isaac Isso E quando Isaac já estava grande Deus pediu para Abraão Que oferecesse um sacrifício a ele Mas quando Deus viu que Abraão estava disposto a obedecer Deus falou com Abraão E disse para ele Que não precisava sacrificar o filho Não foi isso? E o que Deus deu para Abraão para sacrificar? Um cordeiro Vocês estão muito rápidos na resposta É bom quando a gente estuda para a prova, não é? E sabe todas as respostas A gente responde bem rápido E tira nota 10 Então vocês aqui até agora estão tirando nota 10, hein? Porque vocês responderam todas as perguntas Silas Davi Cola aqui, ó Embaixo aqui O animalzinho que Deus deu Para Abraão sacrificar no lugar do seu filho Foi um cordeiro Todos vocês Meninos, vocês decoraram? Cordeiro Então, qual foi o animal, Vitor? Qual foi o animal que Deus deu para Abraão sacrificar? Cordeiro 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 Isso, até o Ivan aprendeu O Ivan já decorou Foi o cordeiro Pera aí, viu Ivan? Foi o cordeiro Isso Isso aqui, ó Daqui a pouco você vai colocar o próximo, viu? Daqui a pouquinho você coloca O bom divino vai te ajudar, ó Moisés Quando Moisés nasceu O rei do Egito estava mandando jogar todos os meninos no rio E para os crocodilos comerem O rei do Egito era mau, né? Estava dando nenéns para os crocodilos comerem Mas a mãe de Moisés teve uma ideia do que fazer para proteger seu bebê Ela colocou o seu filho no rio Dentro de uma coisa Que coisa era essa? Gente, vocês estão muito raros Então, o Ivan vai colar aqui A cesta Que a mãe de Moisés usou Para colocar O filho dentro do rio Ela confiava em Deus, né? Ela colocou o filho dela dentro de um cestinho E colocou no rio Para que Deus cuidasse Ela pôs betume Ela pôs betume Ó, é isso aí, ó O Ivan colou então aqui a cestinha É isso aí Colocou a cestinha A mãe de Moisés Moisés Isso É, o Ivan Está sabendo Da história É isso aí Obrigado, viu Ivan Isso Então A Isadora falou algo muito importante O que que foi Que a mãe de Moisés colocou na arca? Ela passou o betume na cesta Para os jacarés não comerem Moisés Isso Ela betumou O cesto Porque aí os jacarés chegavam pertinho assim Sentiam o cheiro Iam embora Iam embora correndo Porque não gostavam daquele cheiro Porque Deus estava guardando O seu filho Deus estava guardando Moisés Lá dentro daquele cestinho Aí Moisés cresceu Não foi isso? Moisés foi crescendo lá no Egito Como filho da filha de Faraó Ele foi crescendo lá Como um homem poderoso Ele foi para o deserto Depois E aí ele voltou Ele voltou no deserto E vocês lembram o que que ele veio fazer Lá no Egito de novo? Ele tinha uma missão Ele foi libertar o povo de Israel Ele foi libertar o povo de Israel Que estava em cativeiro E aí Deus usou uma forma Para convencer a Faraó O que que ele fez Para tentar convencer a Faraó? Ele mandou lá Assim uns bichinhos Bem carinhosos Bem fofinhos Não foi? Assim uns bichinhos Bonitinhos Para ir lá E convencer a Faraó Não foi isso? Não Isadora Isadora não concordou não O que que ele mandou lá então? Ele mandou rãs Ah, ele mandou pragas Vocês lembram das pragas Que ele mandou lá? Teve as pragas das rãs E que mais? Encheram Qual foi a outra praga Que ele mandou? Rio de sangue Que mais que eles mandaram lá? Teve um que coçava muito Qual que teve? É, choveu pedras Escuridão Nas trevas Teve a praga dos piolhos Isso Isso, a praga das rãs Então Deus mandou centenas de pragas Vitor, cola aqui Aqui então Maria Gabriela Cola aqui As pragas Que Deus mandou Lá no Egito Para convencer A Faraó Então ele mandou Muitas pragas lá Converteu o rio em sangue Rãs Mosquitos É, muitas Muitas pragas Para convencer A Isso Ele Gafanhoto Ele mandou Muitas pragas Para convencer A Faraó Mas vamos Pausar um pouquinho A nossa provinha Vocês até agora Tiraram dez Acertaram Todas as questões E Estão indo muito bem Viu Vamos ver se a gente Continua depois Nas próximas escolinhas A provinha Vocês estudem em casa O restante Daquilo Revisem O que a gente já estudou Sobre o povo de Israel Sobre Jonas Sobre Davi E aí nós vamos Continuar A nossa Provinha E nós temos Aniversariantes Temos Quem está fazendo aniversário Pode vir aqui a frente Por favor Para que a gente Possa fazer Uma oração Demetrios Demetrios Está fazendo aniversário Demetrio Demetrio Messias Judá Também está fazendo Aniversário Vem cá Judá Fica de cá Judá Isso Aqui E qual que é o nome Do rapaz Luiz Gustavo Luiz Gustavo Esse aqui É o João Gabriel Também está fazendo Aniversário Tem algum menino Aqui para fazer Uma oração Por eles Qual que é o nome Do É Você vai fazer Uma oração Também Então faz uma oração Por todos os Aniversariantes O Lucas O Lucas Depois vai fazer Uma oração Também Isso Opa amado É Senhor Opa amado O Senhor Jesus É essa Senhor O Senhor O Senhor Opa amado O Senhor Jesus Opa amado Senhor Jesus O Senhor Jesus Opa amado O Senhor Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Jesus Ó Senhor Opa amado Senhor Ó Senhor Jesus Senhor Amém Senhor Amém 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 Vamos cantar um corinhão Um corinho para eles Antes deles sentarem Vamos cantar um corinho Que é o melhor felicitação para eles Que é somente crer Vamos cantar todo mundo junto Somente crer Somente crer Somente crer Tudo é possível Somente crer Somente crer Somente crer Tudo é possível Somente crer Amém Amém Podeis Vos assentar E vamos ter agora Louvar a Deus Com as nossas Ofertas Vem O Theo vai cantar O corinho que você cantou O coração da menina Do menino Do menino Que é Deus É diferente Não é triste Nem zangado Aborrecida Ou assustado Mas é feliz De sangue e dente O coração da menina Do menino Que é Deus Que é Deus É diferente Da triste Nem zangado Amorrecida Ou assustado Mas é feliz E sorridente O coração da menina Do menino Que é Deus É diferente Não é triste Não é triste Não é zangado Aborrecida Ou assustado Se é feliz E sorridente Amém Muito obrigado E nós encerramos Nossa escolinha Por hoje Deus nos abençoe Devagar Vocês podem levantar Ir sentar com o papai Com a mamãe Quem não tomou o café da manhã Pode ir tomar Está bem devagar Sem correr Estamos dentro do santuário Viu? Deus vos abençoe Deus adorando o café Não pode baixar Também Vamos fazer o café da manhã Para o café da manhã